Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando a segunda-feira com vocês aqui com tanta informação. Nesse final de semana, Ronnie Coleman foi no podcast do Dennis James, junto com o Chris Cormier, junto com o Milos Archev. E muita coisa interessante foi falada ali, muita coisa foi redita, muita coisa foi explicada. E eu separei para vocês aqui os trechos mais interessantes. Enquanto vocês veem eles discutindo, conversando aí, já aproveita, já se inscreve no canal. Já tá ali embaixo? Deixa um like no vídeo para esse vídeo aí ser mostrado para mais pessoas, para o nosso trabalho ser mostrado para mais pessoas. Conto com o apoio de vocês, vocês nem imaginam quanto que isso é importante. Primeiro assunto que eles conversaram ali foi sobre os tratamentos do Ronnie Coleman com células-tronco, olha só. Rear muito bem. Sim, muito bem. Na parte do понимаю. Não. E tá ontem sozinha lá. Aham. Então, quantos tratamentos você pode fazer? Você tem que esperar um certo tempo antes de voltar? Sim, eles querem que você faça ao menos 3 ou 4 meses. Oh, realmente? Sim. Então, quanto tempo no México? R$4,000. Um tratamento. Isso é no México? Sim, isso é no México. Então, quanto tempo vai ser nos Estados Unidos? Eles ainda oferecem isso nos Estados Unidos? Eles não oferecem isso nos Estados Unidos. Mas lembrando que o Flex Lewis também fez um tratamento com células-tronco, lá quando ele queria competir ainda. Ele fez na Colômbia, se eu não me engano. Mas o Flex reclamou que gastou um dinheiro louco, que foi uma fortuna, que aí dava pra ter comprado uma casa. Será que é tão diferente assim o tratamento? Será que só a questão da viagem acabou custando tão mais caro? Será que o Flex fez tantas sessões a mais assim? Não sei se foi tanto, mas, obviamente, cada médico para tratamento deve ter um preço diferenciado. Lembrando que essa clínica, esse médico aí, foi indicado para o Ronnie pelo Joe Rogan. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação. Aminopalder 10 da Growth. O Aminopalder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs, que vão destravar sua síntese proteica. Ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopalder 10 é uma opção excelente para tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara. Olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui, essa aqui é uma adição e tanto para você que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br para conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você tá fortalecendo e ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Na sequência, o Milos pergunta dos esteroides. Quando que o Ron era natural? Muita gente não acredita nisso, né, cara? Mas a gente tem muitos relatos e muita gente que conviveu ali, que confirma esse negócio. Não tinha porque tanta gente mentia ao mesmo tempo. Olha só o que o Ron fala. Você mencionou que você tocou o Ferro a primeira vez em 1995, certo? Sim, sim. Mas em 1995, antes do Canadá ou antes do Olimpia? Antes do Canadá. Ah, ok. Então eu estava errado. Porque eu estava postando todos esses vídeos. O que foi aquele ciclo? Eu não me lembro. Era um jogo de Fletch. Era um jogo de Fletch. Era um jogo de Fletch. Eu tinha falado com Fletch. Você tem que lembrar sua primeira ciclo. Não, não. For real. Não? Eu não sabia nada sobre nada. Você tem que lembrar. Eu lembro. Você fala com Fletch, ele pode te dizer que eu recebo isso de ele. Então, o que ele me disse, foi o que eu fiz. Ele me deu para alguém para mim. Ok, mas, Ronny, porque há muitos naturais que não acredita que você poderia ser competente. competindo no Olimpia já há algumas vezes. Qualificando para o Drugs Free. Então, em 1995, quando você fez o primeiro ciclo, você era super forte, de qualquer forma. Você sentiu a diferença quando você fez? Você sentiu, oh, eu sou maior, mais forte? Não, não. Nada. Eu estava sempre... Eu estava sempre... Eu estava levantando, tipo, 7.50 para reps. Bizarro, né, cara? Como que... Ai... Como que o cara... É impressionante como... Ah, eu não sei. Ele me deu um negócio lá e eu mandei para dentro, mandei ver. Eu só queria ganhar o campeonato. Estava ali, ele me falou que era bom e eu não sabia de nada naquela época. E quem conhece o Rony um pouco mais de perto sabe dessa coisa, dessa... Até um pouco de inocência em alguns pontos, assim, que você percebe que nem sempre ele tem um domínio ali de tudo que está acontecendo. Cognitivamente falando. E mesmo assim, o primeiro ciclo não deve ter sido nada tão louco assim. Será que foi? O que vocês acham, hein? Porque ele fala que nem existe diferença, quase. Geralmente, pelo que a gente ouviu falar, o primeiro ciclo do cara geralmente é um dos que os caras mais ganham, mais veem diferenças. Enfim, na sequência, continuando ali falando um pouco de Flex Wheeler, que foi o cara que desvirginou o Rony Coleman, segundo ele. Perguntam para ele qual foi o maior rival dele. A gente sabe que uma das maiores rivalidades da história do bodybuilding foi Rony Coleman versus Jay Cutler. Será que o Rony concorda? Olha só. Mas quem você considera o seu maior rival? Flex ou Jay? O que aconteceu? Mais definitivamente Flex. Porque Flex foi para ganhar. Ele era para ganhar. Ele era para ganhar. Ele era para ganhar. E em 99. Ele era uma verdadeira. Mas em 99, depois você ganhou ele e ele estava preparando, você sentiu que você conseguiu? Não, não. Não, não. Não, não. Eu sabia, porque... Lembre-me, eu tinha sido escrovidos tantas vezes. Você estava se preparando para isso. Sim, eu estava se preparando para isso. Sim, eu estava se preparando para isso. Mas você estava se preparando para os shows pensando que você deveria ganhar uma show e que você não ganhou? Sim, eu fiz isso tantas vezes. Sim. Depois que você fez tantas shows pensando que você deveria ganhar e que você não... Você sabe... Você estava tipo... Ok. Eu não vou pensar no mais. Sim. Cara, fiquei surpreso por ele falar isso aí. Mas faz todo o sentido do lance dele. Supostamente não era para ter vencido. O cara era o melhor. Eu cheguei ali. Então foi essa grande rivalidade. O Flex não ficou depois de ter problemas de saúde. Então não ficou ali muito tempo. Se ele não tivesse tido aquele problema renal, provavelmente a gente teria visto aí mais confrontos Ron versus Flex. E é interessante ver esses depoimentos dos caras das antigas, né cara? Ainda bem que mudou esse negócio. A galera falou assim... Pô, me ferraram tantas vezes. Eu ia para o show achava que ia ganhar. Não ganhava. E por falar em show, muita gente fala assim... Ah, nos anos 90 os caras adoravam competir. Competia o ano inteiro. Competia 11, 10 shows por ano. E eu sempre falo... Não era o ano inteiro. Não era o ano todo. Era em períodos do ano. Tinha shows muito condensados que eram uns GPs europeus. E muita gente acha que é mentira, acha que é invenção. E aqui está mais um depoimento que mostra o quanto que isso é verdade. E o quanto que esses caras... Eles competiam muitas vezes. Mas a maioria desses shows era condensado em um período muito curto. Olha só. Quantas shows você fez no calendário do ano? Eu sei que você foi na tour algumas vezes. Mas quantas shows você fez o mais no calendário do ano? 11? 11 shows? Em 97, nós tínhamos 7 shows em 11 dias. 11 shows no ano. Sim, Chris e eu fiz tudo isso. Eu estava dizendo que nós fazíamos 4 shows em 4 países em 4 dias em 4 dias. Sim. As pessoas... É como os últimos... Esses 4 shows... Você não pode nem pegar um pump. Então ninguém... Não se preocupe com o pump. Porque isso não vai funcionar. Eu estava tão exaltado. Eu não podia dormir. Viu que interessante? Viu que bizarro? Viu que loucura que era isso, cara? Tem vários relatos legais aí de como esses tours eram feitos. Como os caras deixavam todo mundo junto. Um depilava as costas do outro. Um negócio muito legal ali, né? Muito fraterno. O próximo assunto a ser falado foi Olimpia. O Ronny ali falou que talvez tinha uns caras que ele achava que podiam ficar no top 5. Mas uma das declarações mais interessantes foi sobre o Derek Lunsford. Se ele pega top 3. O que ele acha? O que o Ronny... Qual é a opinião do Ronny? Talvez um dos galera tenha Estado de Terrantes dentro e долga, talvez por que aquele aquele que pode fazer fazer o o sul? Talvez um dos... Talvez um dos técnicos tão grande... Talvez um dos Düxiros tender... Talvez um dos tópates... Talvez um dos técnicos que... Talvez um dos tópates de Terrantes dentro e! Talvez outro lugar seu pelo Tópates nggak touchado? Talvez um tópates de Terrantes dentro? Talvez eleży aqui dentro e que esse? Talvez de ter sido super sutido por ter�as? Talvez aliás, talvez que thirty金 de terranco convencios que esses piadores consigam as diretos E cada tem. E é isso aí, cara, é o Rony, o Rony Rumbled, que é o próprio coach do Derek Lunsford, falou que acha que ele fica ali em torno do quinto, sexto lugar, que esse ano não tem como ele pegar mais do que isso. O Rony Coleman também, muito experiente falando isso, então vamos ver se o Derek Lunsford vai superar as expectativas até dos caras que estão mais próximos dele. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, comenta aí nos comentários, Se gostou desse vídeo, se curtiu, se curte vídeos assim, se quer mais vídeos assim no canal, deixa um like, deixa um comentário para a gente saber, eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos para vocês, valeu!